Os dois indivíduos de aproximadamente 20 a 25 anos reagiram à abordagem realizada pela equipe da Polícia Militar, efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe. A equipe da PM reagiu à injusta agressão e alvejou os dois criminosos que vieram a óbito no local. Coronel, explica pra gente essa situação dessa ocorrência aqui na BR-010. Tivemos a informação que os meliantes que confrontaram com a equipe, que vieram a óbito, e também já o outro ali que se encontra detido. Explica pra nós toda essa situação, comandante. Sim, hoje pela manhã houve um roubo na região sul de Palma, região da URA-N2, onde do local eles levaram um veículo. Já agora, a proximidade de meio-dia, a Polícia Militar foi acionada novamente por outro roubo, já na região de Tocantina, onde no local as equipes do BP Choque e da CCPM em patrulhamento deparou com um veículo que foi subtraído na região sul de Palmas. Lá, eles já praticaram o roubo em Tocantina, onde amarraram a vítima, levaram vários pertences. E na região ainda de Mata de Tocantina, eles abandonaram o veículo, né? E lá, eles dirigiram a pé pra região de Lajeado. Agora, já depois de meio-dia, a Polícia Militar recebeu a informação de que eles haviam praticado um novo roubo, levando uma motocicleta e fugiram em direção a Palmas, onde as equipes que estavam em patrulhamento do BP Choque acompanharam os indivíduos e tentaram abordar, acionando sinais sonoros e luminosos. Mas eles não obedeceram a ordem e aqui nesse momento eles viraram e atiraram em direção às equipes onde houve o revide e eles vieram a óbito. Franel, comandante, explica pra nós, esse outro indivíduo aqui de 25 anos que se encontra detido com a equipe, foi encontrado com ele, algum pertence das vítimas desses roubos? Sim, quando a gente já estava aqui no local da ocorrência desse confronto, chegou o subcomandante da sexta CIPM, né? Trazendo esse infrator, com suspeita, com a tornozeleira e com as características de um deles que participaram do roubo em Tocantina. Onde foi constatado através da entrevista ao infrator que ele pertencia a essa quadrilha e que também está com os cartões de crédito das vítimas lá de Tocantina. O modo operante desses criminosos é considerado pelas Forças de Segurança do Estado como de alta periculosidade? Sim, eles agem com grande violência, né? Estão armados, fortemente armados. Eles oprimem a vítima de grande forma que desarticula qualquer, toda a estabilidade da vítima. E levam seus pertences. E qualquer reação da vítima, ele sem milímetro nenhum, tira a vida do cidadão trabalhador. Mais uma ação da Polícia Militar que resultou na detenção de um suspeito e de dois que morreram, que revidaram, atiraram, entraram em confronto com a equipe da Polícia Militar e vieram a óbito aqui na rodovia 010. Muito obrigado, o Batalhão de Choque e a Polícia Militar estão à disposição. O cidadão de bem pode contar com o nosso trabalho. É a Polícia Militar trabalhando em defesa do cidadão do Estado do Tocantins. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto